Pessoal, todo mundo sabe que o Brasil é uma grande potência mundial do agronegócio. A gente literalmente alimenta uma boa parte do mundo. E o agronegócio representa 27% do nosso PIB. Ou seja, praticamente um terço de tudo que o Brasil produz na sua economia vem do agronegócio. E muita gente se pergunta, como que eu faço para investir no agronegócio? Para investir nesse setor tão importante do Brasil e que tende a crescer cada vez mais? Hoje em dia existe uma solução para isso. É possível investir no agronegócio brasileiro de uma forma simples, sem burocracia, muito fácil. Por meio de um investimento novo que foi criado no ano passado, 2021, chamado Fiagro. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse investimento. E vou te mostrar, inclusive, como investir em Fiagro na prática. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna. Já deixa o seu curtir nesse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Isso é muito importante para a gente, para o YouTube, mostrar esse vídeo para mais pessoas. E também me segue lá no Instagram, arroba Fonte da Fortuna. Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, o que significa Fiagro? Fiagro é a sigla para Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais. E, pessoal, o Fiagro é praticamente igual aos fundos imobiliários. Você já deve ter algum conhecimento, ainda que básico, sobre fundos imobiliários, porque é um assunto que eu falo muito aqui no canal. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui em cima o link para uma playlist com inúmeros vídeos sobre esse assunto. Quando você investe em fundos imobiliários, na prática, você está comprando uma participação, uma cota em um fundo que é composto por ativos do setor imobiliário urbano. Esses ativos podem ser imóveis físicos, como, por exemplo, shopping centers, lajes corporativas, galpões de logística, hospitais, imóveis residenciais urbanos, entre diversos outros, ou, então, em papéis de dívidas do segmento imobiliário. Notadamente, as CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou as LCIs, Letras de Crédito Imobiliário. E quando você investe em Fiagro, é exatamente a mesma coisa. Você está comprando uma cota de um fundo, que pode ser composto por imóveis rurais, porque o Fiagro é voltado para o agronegócio, ou, então, em papéis de dívidas do setor do agronegócio. Notadamente, as CRAs, que são primos dos CRIs, mas os CRIs são do setor imobiliário, e as CRAs são Certificados de Recebíveis do Agronegócio, ou, então, LCAs, que são Letras de Crédito do Agronegócio. E, assim como nos fundos imobiliários, podem existir também Fiagros híbridos, aqueles que têm imóveis do segmento rural na sua composição, e também papéis de dívidas do segmento do agronegócio. Então, para simplificar, nós temos os fundos imobiliários, que são o investimento do segmento imobiliário urbano, e nós temos os Fiagros, que são o investimento em fundos do segmento do agronegócio. E o funcionamento do Fiagro, como eu falei, é basicamente o mesmo dos fundos imobiliários. Os Fiagros também pagam dividendos, normalmente em base mensal, assim como os fundos imobiliários, e esses dividendos que você recebe na sua conta são isentos de imposto de renda, assim como nos fundos imobiliários. E caso você venda as cotas que você comprou do Fiagro com lucro, você também tem que pagar um imposto de renda de 20% sobre o lucro, assim como nos fundos imobiliários. E você é que é responsável por fazer a apuração do imposto, calcular o valor devido e emitir uma DARF e pagar essa DARF até o último dia útil do mês seguinte. Claro que se você quiser, você pode pagar por algum sistema automatizado que faz esses cálculos de forma automática. Existem inúmeras empresas hoje no mercado oferecendo esse tipo de serviço. Então, assim como nos fundos imobiliários, no Fiagro você também pode ganhar dinheiro de duas formas principais. Primeiro, recebendo os dividendos mensais que vão ser depositados na sua conta e segundo, com a possível valorização das cotas do Fiagro na Bolsa de Valores. É claro que por ser um investimento em Bolsa de Valores, o valor da cota do Fiagro também pode se desvalorizar, assim como uma cota de fundo imobiliário pode se desvalorizar e se você vender no momento em que ela se desvalorizou, você vai perder dinheiro. Mas a tendência dos investimentos em Bolsa de Valores no longo prazo é de valorização. E é interessante o Fiagro até como uma forma de diversificação para quem investe em fundos imobiliários, porque ao invés de você investir apenas em imóveis urbanos, você vai investir também em imóveis e em papéis da dívida do agronegócio, que é um setor naturalmente mais estável do que o setor imobiliário. É só a gente pensar o que aconteceu na pandemia. Houve lockdowns e os shoppings foram fechados, os fundos de lajes corporativas que têm prédios comerciais em sua composição também sofreram muito, porque os escritórios, uma boa parte, ficaram fechados, empresas devolveram os seus espaços comerciais, então os fundos imobiliários foram muito castigados pela pandemia. E no caso do Fiagro, muito provavelmente, ele não teria sido tão impactado. O Fiagro ainda nem existia quando a pandemia começou, porque o Fiagro, como eu expliquei, foi criado no ano passado, em 2021, quando a pandemia já estava mais controlada. Mas, de qualquer forma, não houve fechamentos, não houve lockdowns nas áreas rurais. O campo continuou produzindo normalmente, então, muito provavelmente, o investimento em Fiagro não teria sido afetado pela pandemia. Enfim, o segmento do agronegócio tende a ser mais estável e seguro do que outros segmentos da economia. E lembrando que, assim como nos fundos imobiliários, os Fiagros também cobram uma taxa de administração e de gestão e, em alguns casos, uma taxa de performance. E por ser um investimento mais novo, criado há bem pouco tempo, naturalmente, existem menos Fiagros sendo negociados na Bolsa de Valores do que fundos imobiliários. A gente tem aí centenas de fundos imobiliários e temos hoje aproximadamente 25 Fiagros listados em negociação na Bolsa de Valores. Eu vou citar alguns exemplos aqui, gente, não é recomendação de investimento, são apenas alguns exemplos de Fiagros negociados na Bolsa. E, na sequência, eu vou mostrar para vocês como investir na prática em Fiagro. Então, olha só. Nós temos a título de exemplo, o Fiagro KNCA11. O dividend yield dele, nos últimos 12 meses, foi de 10,78%. Em linha, portanto, com o dividend yield de muitos fundos imobiliários. E ele sofreu uma pequena desvalorização de 1,86%. Lembrando, mais uma vez, que é um investimento em Bolsa de Valores e, portanto, tem risco, que é o risco de desvalorização das cotas. Outro exemplo de Fiagro é o XPCA11. Esse teve um dividend yield de 11,88% e uma pequena valorização de 1,73%. E um terceiro exemplo é o Fiagro Rura11, que está com um dividend yield de 6,43% e uma pequena desvalorização de 0,48%. Lembrando que esses são apenas exemplos, não é recomendação de investimento. E agora eu vou mostrar para vocês como investir na prática. Mas antes disso, deixa um comentário aqui para mim no vídeo. Você já conhecia esse investimento? Já conhecia o Fiagro? Você ficou interessado em fazer esse investimento? Conta aqui para mim nos comentários. E agora vamos aprender a investir na prática. Para investir em Fiagro, você só precisa ter conta em uma corretora de valores. É muito parecido a fazer um investimento em ações, em fundos imobiliários ou em ETFs. E vou mostrar para vocês aqui como investir na prática usando a corretora Toro, que inclusive tem uma parceria com a gente aqui. Se você abrir a sua conta na corretora Toro, por meio do link que eu estou deixando aqui na descrição, e você fizer um investimento de no mínimo R$1.000,00 em qualquer produto financeiro oferecido pela Toro. Não precisa ser só Fiagro. Pode ser fundo imobiliário, pode ser ação, pode ser renda fixa, pode ser fundo de investimento. Qualquer investimento no valor de no mínimo R$1.000,00, você vai ganhar três ETFs de Gold 11, ou seja, ETFs de ouro de presente para você, depositados diretamente na sua conta Toro. Então, é só abrir a conta usando o link que eu estou deixando na descrição e fazer um investimento de no mínimo R$1.000,00, que você vai ganhar três ETFs de ouro depositados diretamente na sua conta Toro. É uma promoção válida por tempo limitado. Mas vamos lá, vou mostrar na prática como investir no Fiagro. Olha só. Pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo da Toro. Você vai clicar aqui em Bolsa e vai pesquisar aqui pelo código do ativo. Então, vou usar aqui como exemplo o Fiagro KNCA11. É um mero exemplo, não é recomendação de investimento. Vou digitar KNCA11. Já vai aparecer o ativo aqui. Vou clicar sobre ele. E a Toro vai me mostrar aqui o preço atual em que ele está sendo negociado. Eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo à noite. Então, eu não consigo fazer agora a compra do ativo porque a Bolsa de Valores está fechada. Ela só funciona de segunda a sexta no horário comercial. Mas, de qualquer forma, eu posso até já agendar uma ordem para amanhã, segunda-feira. Basta que eu clique em Comprar e vai aparecer a mensagem me alertando que o mercado está fechado. Vou clicar em Confirmar e aqui eu vou selecionar quantas ações, ou melhor, quantas cotas desse Fiagro eu quero comprar. Então, antes de mais nada, eu vou clicar aqui em Manual Corretagem Zero. É a forma de se fazer a compra aqui das cotas do Fiagro na quantidade que eu quiser e sem pagar nada de corretagem porque a Toro não cobra corretagem nenhuma, não cobra taxa nenhuma, a abertura de conta é gratuita, não tem taxa de natividade, não tem nenhuma tarifa escondida. Então, eu vou selecionar aqui quantas cotas do Fiagro KNCA11 eu quero comprar. Já está aqui aparecendo uma cota e eu posso acrescentar aqui mais cotas, clicando em mais R$106,00, que é o valor em que a cota está sendo negociada agora. Posso aumentar mais uma cota, vai para R$318,00, mais uma, R$424,00, mais uma, R$530,00. Eu estaria aqui comprando cinco cotas desse Fiagro. e basta então que eu clique aqui continuar para a revisão, ele vai aparecer aqui uma tela de confirmação, ativo, a quantidade, corretagem zero, o total aproximado que eu vou investir, o valor que eu tenho disponível para investir na minha conta, vou clicar em confirmar investimento e pronto! A ordem de compra já foi enviada com sucesso e essa ordem vai ser executada na Bolsa de Valores amanhã, segunda-feira, quando a Bolsa abrir. Então, veja só como é super simples investir em Fiagro. Como eu expliquei, é praticamente a mesma coisa de se investir em fundos imobiliários ou em ações ou em ETFs. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse novo investimento Fiagro, uma forma bem simples de você se expor ao agronegócio brasileiro. Deixe o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, nos vemos aqui nos próximos vídeos do YouTube e também no Instagram, arroba Fonte da Fortuna. Um forte abraço e muito sucesso nos seus investimentos. e muito sucesso nos vemos no Instagram. Obrigado.